Música Vamos informar antes que a gente comece a aula 3, né? Exatamente, a gente está acompanhando a postagem no grupo do Google, né? Só informação, a gente está online aqui, tá certo? Tem um link de internet que eu enfio aqui para vocês Se alguém precisa ver algum exemplo na hora, tá certo? No YouTube, online, durante a aula, tá certo? Muito bem, tem essas informações, não sei se dá para ler, tá certo? Está postado na página da disciplina, vai ter o exame sexta-feira que vem, né? No exame, tá? E aí tem uma lista do que vocês devem fazer, digamos assim E aqui está sendo informado quais são as seções no livro, o texto, que é o sadico Que corresponde ao que a gente tem tratado no capítulo 6, tá? Então, você tem a Lei de Fala que está no capítulo 9, seções 9193, né? E assim por diante, tem outros... Estou relacionando os temas do nosso livro com o livro do sadico, tá? Eu sugiro que vocês façam os exercícios resolvidos nessas seções indicadas aí Acompanhe, né? Você faz muitos exercícios no médico, talvez seja interessante ver, fazer também, né? É... Mas o livro da gente, que o capítulo 6 está terminado Que é o tema desse primeiro exame, né? Ele já tem a lista de exercícios lá no final, de 17 exercícios 17 problemas propostos, problemas razoavelmente simples, certo? E a prova vai ser baseada nesse problema, certo? Então, vocês saberem fazer esse problema, acho que não vão ter dificuldade de fazer um bom exame, né? É... Então... Aqui está dizendo que a versão atual é 1.2, mas já passou para 1.3, já, certo? Então, é... Surgiu que vocês façam esses problemas Terça-feira vai ter aula de exercícios com o Ricardo Ataíde, né? Ele vai fazer alguns exercícios aqui, certo? Dessa lista e de outros problemas também, tá? Uma pergunta, por enquanto... Essas informações estão sendo colocadas no... Estão sendo postadas no... Estão sendo postadas no... Na lista de discussão do nosso grupo, lá, né? Uma pergunta aí, pessoal? É... Então, vamos... Espero que vocês tenham assistido a aula 2, né? Foi em... Com o vídeo, para a gente conseguir a partir dali, né? A gente agora está começando... Ou seja, a gente... Falou sobre corrente de deslocamento, as implicações, né? É... Na modificação da lei circuital de ampere, e agora nós temos aí, certo? É... O que a gente vai falar hoje, né? Basicamente, é... 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 As equações de Maxwell, né? É... Certo? E vai finalizar aí, com o Teorema de Point, e comentar sobre algumas situações específicas... É... Dessa... Equação, digamos assim, de balanço de energia, né? Que é... Que aparece nas equações de Maxwell. É... É... Bom, então, com o que nós discutimos até agora... É... Nós... Estamos aí com essas quatro equações em formato diferencial, né? Você tem aqui a lei de Fallad, né? Certo? O campo E é I... É... Não tem rotação... O campo E tem rotacional, agora não nulo, ele era I rotacional na área autostática. E isso agora, na relação ponto a ponto, né? Em cada ponto de espaço, no mesmo sistema de coordenadas, O campo elétrico tem uma rotacional, que é menos a derivada no tempo do vetor B. Certo? Essa equação não mudou, né? A lei de Gaudo original, tá certo? Ela permanece a mesma, né? É... Essa equação continua válida, a próxima, divergida de B igual a zero. Ou seja, continua valendo aquela história que monopólos magnéticos não existem. Você tem monopólos elétricos representados pela densidade de monopólos, essa densidade de carga, que errou, mas monopólos magnéticos ainda não existindo. E a modificação introduzida pela corrente de deslocamento, na última encosta de max, a rotação de H, foi a adição desse termo, densidade de corrente de deslocamento, ou derivada no tempo, do vetor D. Só sincronizar aqui as coisas. Muito bem. Vou para cá. Bom, a forma integral dessas equações pode obter usando teoremas da análise vetorial, que eu espero que vocês estejam, faz algum tempo que vocês viram isso, mas só lembrando, tem dois teoremas básicos, o teorema de Gauss, que relaciona a integral de volume, o divergente de um vetor, com o fluxo desse vetor para fora da superfície fechada, só colocando aqui, que é o volume V, limitado para uma superfície fechada sigma, o elemento que vai para o exterior dessa superfície, é o elemento DS. Então, se você tem um campo vetorial qualquer, um vetor A, ou, aliás, A não, vou usar outra letra, chamar o vetor U, tá certo? Então, o fluxo de U para o exterior da região é igual à integral no volume do divergente. esse é o teorema de Gauss, né? E o distorco relaciona a circulação de um campo, um caminho que delimita uma área aberta, né? uma área aberta S, a integral do rotacional da superfície fechada na área, ou seja, a circulação de um vetor U, com o caminho C. Observem que o elemento de área, ele está sempre condizente aí com a regra da mão direita, ou seja, você circula o caminho com a mão direita, e o polegar vai dizer para onde está a orientação dos vetores área diferencial, né? Área S é aberta, sigma é fechada, a gente usa a letra grega para a área fechada, S para a letra aberta, rotacional de U, né? São essas equações básicas que a gente usa para transformar relações diferenciais em relações integrais e vice-versa, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, pega isso aqui e multiplica por dv em ambos os membros, tá certo? Né? Entrega no volume e usa o teorema de Gauss, você tem um fluxo que o vetor D para fora, é igual a carga envolvida, né? E assim por diante, você vai aplicar, aqui você faz um integral de ds, membro, lado a lado, escalar, rotacional de E, você tem aqui o ds, né? Certo? E você integra, você tem as equações integrais, ou seja, bom, a gente vai falar dela já já, só lembrando, existe uma conexão entre as grandezas elétricas, né? Que algo, isso aqui foi definido já no eletomático 1, certo? Que essa chamada relação constitutiva, né? Essas relações, são chamadas relações constitutivas, aqui envolvendo as grandezas elétricas, né? E aqui as grandezas magnéticas, ou seja, isso aqui diz, né? Se você está no vácuo, isso aqui não existe, né? Esse vetor não existe, isso aqui, certo? Então, d igual y0e. Num meio material que você não conhece, em princípio, sua propriedade, você pode, geralmente, escrever uma relação desse tipo aqui, né? D igual y0e mais uma polarização que depende da natureza do meio, como essa polarização se relaciona com o campo elétrico, né? A polarização, por sua vez, é definida, só lembrando pra vocês, com a densidade de dipolos elétricos no meio, né? Certo? Mesma coisa pra essa relação, ela é ligeiramente diferente. Essa aqui é y0e mais p, sozinho, aqui é b igual a 0, a soma de 1 e 2. E esse aqui aparece o vetor magnetização, né? Aqui é o vetor polarização, que, por sua vez, é definido como a densidade de dipolos magnéticos no meio. Certo? Então, é... Essas... Como se vocês se lembram o teorema de Helmholtz, né? Que diz que você, pra especificar completamente um campo, você precisa de divergente rotacional. Se você olhar pra uma equação dessa aqui, certo? Você tem uma rotacional de E, na outra você tem divergente de D, que são campos diferentes. Eu precisaria de divergir na rotação do mesmo vetor pra completamente especificá-lo. Então, eu preciso da relação constitutiva pra amarrar essas conexões, certo? Mesma coisa aqui, eu sei o divergente de um e o rotacional de outro, mas eu tenho a conexão entre eles. Então, em princípio, eu posso obter esse vetor usando o treino de Helmholtz. Eu sei, basicamente, o rotacional e o divergente de cada vetor, porque tem relação entre eles. Então, se tem equações de Maxwell em formato diferencial, certo? E as relações constitutivas, e esses campos têm nome e um dos exercícios propósito é vocês saberem exatamente o nome de cada grandeza, certo? Estarem treinados o suficiente pra saber, de fato, o nome e a unidade de cada grandeza. E saber as equações de Maxwell também, né? Ou seja, a síntese da engenharia elétrica, certo? As equações de Maxwell. Então, é interessante que se saiba essas equações. vocês se formam pelo menos sabendo, né? Algum dia podem usar em alguma situação, certo? Bom, então você tem aí essa tabela diz, né? A denominação das grandezas. Vetor campo elétrico, voltio por metro, densidade de fluxo elétrico ou deslocamento elétrico, também, por metro quadrado. Densidade de fluxo magnético ou indução magnética, Weber por metro quadrado. Esse é o campo magnético, o é o pé por metro e assim por diante. Vetor polarização, magnetização, densidade de cargas livres, se vocês lembrarem, direto do magnetismo 1, a gente separou carga livre de carga ligada. As equações de Maxwell aparecem explicitamente as cargas livres. Cargas ligadas estão embutidas na polarização do meio, certo? Mesma coisa aqui, corrente livre, né? Densidade de corrente livre. Corrente atômica está jogada dentro da magnetização, certo? E aqui, os parâmetros conhecidos, né? F0 e M0, que vocês sabem muito bem os valores. Vamos só escrever aqui. As constantes, né? Se vocês... 8,854, né? 2,10 a menos 12 quadrado por metro. Fala de unidade de capacitância e M0, permeabilidade. Y0, permissividade, né? Elétrica do meio. M0, permeabilidade magnética, que é 4 vezes 10 a menos 7. Unidade de indutância por metro, que é Henry por metro, né? E a particularidade que essa razão é sobre raiz de M0. Y0 vale igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A gente vai ver por que já, já. Quer dizer, que isso é a velocidade da luz, né? No vácuo, certo? Se você fizer nas pontinhas aí, você vai ver que dá exatamente, quer dizer, arredondado, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O valor de um vácuo é exatamente essa expressão simples, como sobre raiz de M0, Y0, que já diz pra gente que a gente vai abordar, tratar no capítulo 7, e essas conexões entre campos variantes no tempo, no fundo, representam a propagação aerodromagnética, né? Com essa velocidade aí no vácuo. Então, por isso que aparece esse númerozinho. Finalmente, a gente precisa agora, bom, voltando, né? As relações integrais. Eu tinha começado a falar sobre isso, parei, né? Mas, as relações constitutivas, em geral, são essas duas. Em meios condutores, sob certas condições, no regime DC, principalmente, isso aqui é verdade. o J é uma condutividade elétrica vezes o campo elétrico, né? Certo? No regime variante no tempo, tá certo? A gente precisa ser mais cuidadoso quando escrever essas coisas, porque em nenhuma situação você consegue dizer que uma grandeza é um fator de escala uma vez da outra. Está campo de variante no tempo, certo? A gente vai ver por que depois, né? A gente vai ver que os campos não ficam na mesma fase no tempo, no meio qualquer, certo? Em princípio, em geral. Perdas que causam esse problema, né? As perdas no sistema fazem que, por exemplo, se você oscila o campo elétrico, o D não está em fase do campo elétrico. Então, nunca posso dizer que D é igual a Epson a E. Isso é rigorosamente porque é um campo valente no tempo, né? Porque esse Epson seria uma função do tempo, né? Não faz esse sentido, certo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente vai ver sobre que situações a gente pode escrever isso. Sistema em que as perdas são desprezíveis, a gente sempre vai poder escrever relações do tipo D igual a Epson a E ou J igual a E como a E, como a gente está escrevendo aqui, né? E assim por dentro, né? Mas eu quero alertar para vocês que coisas novas vão começar a surgir. A gente, rigorosamente, não vai mais poder escrever, certo? Então, a função arbitrária do tempo, né? Que uma das grandezas é um fator de escala vez a outra, né? Como aparece a permissividade, a permeabilidade e a conditividade, como eu estou falando aqui agora. Tem que ter uma relação mais geral, né? E ver sobre que situações eu posso escrever essas aproximações, certo? Bom, então, continuando aqui, nós temos aí a forma integral das equações de Maxwell, né? Certo? Usando o quê? Aqueles teoremas que eu falei, né? Teorema de Galvestox, manipula as equações diferenciais e se chega nessas equações. Essa aqui é a equação verdadeira, né? Isso aqui representa a taxa de variação do fluxo, né? Isso aqui é o fluxo enlaçado pelo caminho C, tá? O psi, né? Então, a equação geral é a derivada total disso aqui, né? A gente, quando vai para a forma diferencial, obviamente, está no mesmo sistema de referência, não tem circuito móvel, não tem nada disso. Então, você tem aquele rotacional de E diretamente relacionado a db dt, né? Aqui, a gente tem que lembrar que na forma integral, isso aqui se aplica à taxa de variação dessa integral, que o caminho de integração pode estar mudando, estar se deslocando no espaço, certo? Então, a gente tem que levar em consideração como eu tratei na primeira aula esse assunto, né? Então, a equação mais geral, tá certo? É essa aqui, né? Em que a gente leva em consideração mudanças também na geometria, tá certo? Aqui é o fluxo elétrico igual a carga envolvida, que veio da lei de Gauss, né? Teorema de Gauss. Fluxo magnético pra fora da superfície fechada é a carga magnética envolvida, mas não tem mão no polo magnético, não dá zero, certo? Finalmente, essa última equação que é a lei de circuito de ampere de forma geral, mais geral agora, né? circulação de H no caminho fechado, tá? O caminho que eu falei, tá certo? Não sei, né? E a área S limitada pelo caminho e o elemento de área apontando dessa forma, certo? engraçado que a coisa é praticamente inexistente, né? É o que eu tô vendo aí, tá? Então, mais uma vez, isso aqui é a taxa de variação do fluxo como um todo. Você leva em conta também modificações de GVT se você quiser, certo? Se tiver uma situação em que a sua área, né? Certo? A área S se desloca no espaço, certo? Como eu fiz os exemplos lá no caso do magnetismo, no caso magnético, você tem variações devido à variação, o D muda no espaço, né? O fluxo pode ser variado no espaço porque um circuito tá se deslocando, um circuito em que você tá calculando a circulação de H, certo? O caminho do espaço, né? Essas situações são importantes no caso de você ter campos em componentes móveis, em máquinas, certo? Então, isso é importante. No nosso caso, ele não vai ter essas situações em que um circuito é móvel, né? Ele vai geralmente ter os campos expressos num ponto de espaço, então essa derivada entraria, né? Diretamente sobre o D, certo? A configuração não muda no tempo, certo? Então, essas são as formas de legal. Observe que nesse texto da gente, as equações integrais são as equações I, 2I, 3I e V, maiúsculo, e as diferenciais I minúsculo, 2I minúsculo e assim por diante. Esses números são absolutos porque são números das equações máximas, né? Só ajustando aqui para vocês verem o caminho, sempre saber de que forma você está fazendo as integrais, né? As integrações de linha num caminho que limita uma área aberta a S, que vocês estão vendo aqui, ou de volume limitado para a superfície fechada a sigla, né? Então, as geometrias de integração são essas aí, certo? na aplicação das equações integrais. Bom, uma outra questão importante que a gente vai trabalhar com equações diferenciais, a gente fez isso em eletromagneto I, a gente vai fazer isso agora porque a gente vai pegar a onda eletromagnética e refletir numa superfície, por exemplo, certo? Então, essa onda vai penetrar nesse material e um pedaço vai refletir e um pedaço vai ser transmitido. Para a gente resolver esses problemas, a gente vai precisar saber condições de contorno, certo? Então, vamos... As condições de contorno são o quê? Baseadas nas leis integrais, nas equações integrais. Então, a gente vai fazer um procedimento um pouquinho diferente e vai obter quatro condições de contorno, mas duas delas vão ser obtidas de forma mais rigorosa e mais geral do que a gente geralmente obtém, certo? A gente vai obter duas novas equações integrais das equações de Maxwell e dessas equações a gente vai obter as relações vetoriais das condições de contorno. Então, antes de a gente entrar diretamente na derivação das condições de contorno, a gente vai olhar para a equação que governa a equação além de Fares em forma diferencial e vai fazer uma forma integral diferente do que nós temos aí, certo? Essa forma integral diferente vai ser necessária para a derivação das condições de contorno. Então, você tem aí nós temos aí vamos aproveitar meu quadro de top nós temos a lei de Fares em forma diferencial o que que ela é? Ela é rotacional de E certo? ou menos db dt eu tenho uma relação integral que é a Fm é a circulação de E igual a menos d dt do fluxo enlaçado a gente vai fazer outra equação vai multiplicar ambos os membros por dv e integrar o volume certo? vamos agora fixar a geometria não tem nenhuma geometria valendo o tempo quem valer o tempo são os campos apenas então não tem aquele problema de derivada total então se eu multiplicar por dv você fica com essa expressão integra ambos os membros no volume certo? no volume qualquer então tem uma nova equação integral essa pode ser uma equação integral de Max a gente não usa essa equação usa circulação mas essa é uma possibilidade a gente vai ainda reduzir um pouco mais esse formato de equação usando uma das relações vetoriais lá atrás no capítulo 1 de eletomagem isso aqui é o análogo do teorema de Gauss certo? enforcei isso lá no começo o teorema de Gauss é isso aqui divergente de um vetor repetindo é igual ao fluxo desse vetor posterior da região tem um análogo se eu mudar isso aqui para vetorial isso aqui se torna vetorial é simples assim pode-se provar isso isso está provado no capítulo 1 do curso de eletomagem 1 então essa é a relação simples dual certo? então isso aqui nada mais é do que integral de volume do rotacional de E é igual ao fluxo não é fluxo isso não é fluxo isso é a integral de um produto vetorial um vetor certo? mas o fluxo é a integral de superfície na região limitada na superfície sigma isso aqui daria uma equação nova certo? que é essa aqui diferente ela é válida podia ser uma equação integral do máximo se vocês quiserem então essa é a relação que nós temos essa que vai nos dar a contínua de contorno vetorial que a gente precisa essa é uma das equações novas certo? essa seria a nossa equivalente aquela essa equação aqui certo? então nós temos essa nova equação vem desse teorema de análise vetorial e da mesma forma se você tem a equação para H lembrando rotacional de H igual a J mais dd dt o que eu faço? dv em ambos os membros também integro o volume e aplico aquele teorema que dá aquela relação integral certo? então eu vou obter essa equação aqui usando o mesmo princípio porque essas duas relações integrais serão duas relações utilizadas para a derivação das condições de contorno observe que a gente vai usar isso daqui a pouco certo? só lembrando para vocês bom então eu vou guardar essas equações para as outras as outras duas equações que nós temos as duas outras equações integrais são essas integrais envolvendo b e d certo? fluxo elétrico para fora de uma superfície fechada é a carne envolvida livre essa é uma equação e a outra equação é o fluxo magnético para fora de uma superfície fechada é igual a zero ou seja a carga magnética envolvida não existe essas equações podem ser descritas na forma geral elas são semelhantes fluxo igual alguma coisa do lado direito onde essa alguma coisa envolve uma função qualquer então essas equações vão derivar a condição de contorno para essas duas equações usando uma equação apenas que é essa aqui o fluxo de um vetor qualquer ds escalar um vetor qualquer essas equações são dessa forma aqui igual a integral de volume de dv f né para o campo para o caso do caso elétrico né caso elétrico você tem u u igual a d e f a função né igual a u no caso magnético u igual a b f igual a zero né você não tem necessidade de cá então as duas equações são representadas por uma só que é essa equação aqui certo e voltando para as duas equações novas que a gente acabou de falar só lembrando para vocês essas duas podem ser escritas que deram pode fazer isso depois né a gente vai ter uma forma geral para as outras duas para as suas integrais mas vamos trabalhar nessa agora certo bom isso aqui a gente acabou de falar né então isso é o que a gente acabou de mostrar aqui né a forma das duas equações de fluxo são essas aqui né vamos considerar agora esse essa situação aí você tem uma região você tem dois meios distintos e você não sabe a propriedade desses meios são meios gerais pode ser linear não linear pode ser condutor pode ser magnético não tem importância nenhuma certo dois meios meios 1 e 2 observe a particularidade N vai de 1 para 2 né sempre o N vai de 1 para 2 quem quer que seja um e 2 você define se é o meio 1 e o meio 2 N sempre tem que ser de 1 para 2 quando você aplicar as condições no contorno nós temos aí um cilindro né que delimita o volume né cuja base é delta S né a base do cilindro é delta S e a altura é H e a superfície externa do cilindro é essa superfície cilíndrica mais a tampa de cima né mais a tampa de baixo tá observe que todas as integrais que nós temos agora para aplicar condição no contorno são integrais que envolvem superfície e volume limitado pela superfície mesmo as equações vetoriais a gente fez aquelas duas novas né as duas novas equações integrais envolvem né superfície fechada e volume que limita a superfície fechada né então todos os casos vão se enquadrar naquele cilindro de integração que a gente delimitou o que a gente quer fazer a gente quer amarrar campos de um lado e de outro então você quer saber bom se eu tenho uma interface de dois meios né vou voltar aqui novamente B1 e 2 olhando de lado né existem campos de um lado que você calcula uma forma geral de uma equação diferencial você tem o que D1 E1 B1 H1 e do lado de lá você tem os quatro campos é plantomagnéticos B2 A2 B2 H2 né então a gente quer conectar esses campos você tem soluções gerais de equações diferenciais pra cada companhia de campo você quer amarrar essas soluções gerais tem constantes arbitrárias você quer determinar essas constantes arbitrárias você vai ter que conectar esses campos na interface então tem essa propriedade de condição de controle que ele tem que satisfazer o que ele quer fazer ele pega um cilindrozinho lá com uma altura H e faz H tender a zero a gente calcula aquelas equações no cilindro amarra a integral de superfície com a integral do volume e faz o H no limite em que H tende a zero é isso que ele quer fazer tá bom nas equações envolvendo B e D a gente vai usar aquela equação geral nas equações envolvendo H a gente vai ter uma equação geral também que vai representar aquelas duas equações né então se a gente aplica essa equação aqui né voltando pra ela essa equação que envolve a grandeza D e B né pro cilindro no limite em que H tende a zero tá aqui tá aqui deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra gente poder tá então observe né é nós temos primeiro de um lado é o fluxo de U certo olhando a equação novamente né fluxo de U pro exterior da região cilindrica né então vai ser a contribuição na tampa de cima contribuição nessa tampa de cima tá certo contribuição na tampa de baixo na tampa de cima a normal pra fora é essa é igual a N a normal pra fora na tampa de baixo a normal pra fora é menos N né então você vai ter U do lado 2 né a equação que nós estamos fazendo é DS escalar U né observe que essa área é diferencial tá certo a área é muito pequena a integração já é isso aqui então a contribuição na tampa de cima vai dar esse termo aqui ΔSN vezes U2 quando escalar U do lado 2 a contribuição na de baixo vai ser 1 vezes o vetor menos N que eu vou escalar em ΔS e vai ter uma contribuição lateral certo nessa superfície aqui que cuja área é proporcional a H né que é o todo não importa essa contribuição quem seja certo o que importa é que ela é proporcional a H certo então você tem uma contribuição lateral que a gente vai botar um fator de escala α né vezes H né então o fluxo pra fora a primeiro membro da equação dessa equação aqui vai dar exatamente esse termo a integral de volume né de dv integral da função f né que é o segundo membro da equação geral ora essa integral vai dar simplesmente o volume né como o volume diferencial vai ser o volume vezes a função f né ou seja vai ser delta S H né o delta V é delta S H né o delta S não depende da altura é uma coisa fixa saiu do limite então você tem um limite dessa quantidade aqui né certo ora então no limite em que H tende pra zero esse termo aqui vai pra zero vai embora certo por quê ele pode não ir em algumas situações mas nesse caso vai porque isso aqui ele tem a ver com o vetor densidade de fluxo elétrico ou densidade de fluxo magnético certo é alguma coisa que tenha esses campos envolvidos quando H tende a zero você não consegue confinar o campo nem o D nem o B numa região de tamanho zero você poderia ter um valor não nulo desse limite se esse campo pudesse ser confinado numa região de espessura zero mas campos não podem ser confinados eles sempre ocupam uma região finita então quer dizer que isso aqui vai pra zero se H for pra zero sabe então esse termo aqui vai embora isso aqui vai embora eu fico isso aqui que não depende do H nenhum deles sabe então no fundo eu estou chegando o quê o 2 na interface de um lado e o 1 na interface do outro lado e esse lado de cá o que vai acontecer ora aqui é um pouco diferente esse limite pode ser que ele exista essa função F quando ela não nula excluindo o caso magnético ela é a função densidade de carga e nós sabemos que em algumas situações a carga pode estar na superfície quer dizer o quê? que esse limite se existir é uma função superficial certo? o limite dessa função pode existir se aplicando no caso elétrico seria a carga de superfície essa densidade em caso especial então isso aqui seria uma função se existir uma função FS certo? então a condição de contorno para as grandezas de fluxo a grandeza de densidade de fluxo seja eletromagnético é qual? simplesmente essa obtida aí esse delta S aqui cancela com esse aqui e fica o limite dessa grandeza ou seja seria uma equação do tipo o 2 escalar n menos o 1 igual a o valor limite daquele limite de Hf que seria vamos chamar de F de superfície essa seria a condição de contorno ele obtém geral para os dois densidades de fluxo se você aplica para o caso elétrico o que você tem? para o vetor D qual é a solução? N escalar D2 menos D1 igual a F que é a função de densidade de carga S é a densidade especial de carga a gente sabe que isso pode existir em alguma situação eu vou comentar já já quais são as situações e para o caso B como não existe carga magnética o F já é zero esse aqui você tem N escalar B2 menos B1 igual a zero essa segunda condição quer dizer o que? o B normal é contínuo numa interface B2 projetado na direção normal igual a B1 projetado na direção normal então B normal calculado de um lado na interface não em todo espaço só na interface é igual ao B normal que é um lado pelo outro lado aqui essa equação diz que se existir uma densidade superficial de carga há uma descontinuidade nas componentes normais se essa densidade superficial de carga for positiva existe um aumento você conduz mais de 1 para 2 o Nd2 normal é maior que D1 normal até que é positivo e vice-versa a situação na verdade essa aqui só recapitulando essas condições de contorno são as mesmas do caso estático por quê? as equações são as mesmas não mudaram então se você plotasse fizesse um gráfico digamos que o N é a coordenada normal interface você viesse acompanhando a companhia normal de D então ela tem uma função e aqui é a interface digamos que o valor da coordenada U é o 0 na interface então D varia no espaço chega aqui o lado 1 é esse e o lado 2 suponha que Rho S é negativo digamos então D2 vai dar um salto a descontinuidade de Rho S pulo por metro quadrado certo? esse é o caso de que Rho S é negativo seria um salto se Rho S fosse positivo queda e um salto certo? então esse é o significado se não há densidade superficial de carga então isso aqui se emenda continuamente sem a existência de densidade superficial de carga você tem as coisas se emendando não quer dizer que elas se emendam suavemente pode ter um bico certo? descontinuidade derivada mas quer dizer que se emendam de forma contínua as funções certo? e no caso B não B já é contínuo o B normal é contínuo vamos fazer alguns comentários a respeito dessa questão de existir ou não em que situações nós teremos uma carga de superfície em que situações você tem a existência não é? não é? vou simplificar qual é essa? nós sabemos nós vivemos algumas situações no caso estacionário no caso estático se você tiver uma interface condutor isolante no regime estático por exemplo se você injetar um excesso de carga no condutor a carga vai para a superfície você tem a carga de superfície e nesses problemas estáticos eu posso especificar a densidade superficial de carga e determinar os campos obtidos dessa densidade superficial de carga por exemplo se eu tenho condutores distintos 1 e 2 eu também posso ter uma carga de superfície mesmo no regime dinâmico mesmo com que eu a corrente fluindo em uma interface entre dois condutores se os meios tiverem propriedades condutoras distintas ou mais precisamente tempos de relaxação distintos vai haver um acúmulo de carga na interface isso pode ser relembrado lá no capítulo 4 certo? eu tenho um problema sobre esse assunto só tem uma grande diferença no caso dinâmico no caso dinâmico as equações de máximo amarram todos os campos E, D, B e H então à medida que for usando essas equações para resolver problemas dinâmicos a gente vai verificar que bastam apenas as condições de contorno para as componentes transgenciais certo? devido a essa amarração a conexão entre os campos se você souber as condições de contorno para as transgenciais elas vão gerar as condições equivalentes para as componentes normais isso implica no seguinte na prática a gente só usa as condições de contorno para as componentes transgenciais para resolver o problema e dada essas condições você obtém o D por exemplo certo? e a descontinuidade em D vai ser o ROES ou seja o ROES é obtido do campo é diferente do que ele fazia no caso estático no caso estático ele podia ter problemas em que o ROES era especificado e aí o campo era obtido do ROES aqui não o ROES se existir ele vai ser uma consequência do campo obtido no regime dinâmico então em geral a gente não vai usar essa condição de contorno para o ROES a gente vai usar como princípio básico mas para resolver problemas na prática em geral não vai usar só no caso estático em geral as condições de contorno serão as transgenciais mas é bom saber das grandezas de densidade de fluxo também isso pode ficar um pouco obscuro agora mas vai ficar mais claro na medida que a gente está usando a gente vai ver que não é necessário usar as condições para as componentes normais só as transgenciais bom então a gente agora vai fechar essas condições de contorno aplicando agora aquela nossa equação geral as grandezas de campo vamos chamar agora duas grandezas grandezas cujo nome é campo e grandezas cujo nome é densidade de fluxo as densidades de fluxo são essas duas condições de contorno as campos são campo elétrico e campo magnético que tem aquela equação geral que eu acabei de falar que eu deduzi ds elas são governadas por uma equação de integral desculpa o vetor de au igual a da forma essa forma aqui um vetor r dv mais um vetor t que é derivada no tempo de t então se eu escrever a equação que eu deduzi agora há pouco na forma mais geral que envolve os dois casos dt dv dt dt está certo dv essa equação aqui representa as duas equações integrais para e h aqui é rotacional de e ou h igual a integral de j dv ou 0 dv no caso elétrico jdv no caso magnético mais db dt ou dd dt db dt no caso magnético ou db dt ou dd dt no caso elétrico então essa equação representa as duas equações que nós tivemos vamos aplicar essas equações para o nosso cilindro do nosso cilindro de integração esse aqui deixa eu diminuir um pouco de novo aqui essa já foi então temos isso aqui aqui está a equação geral que eu acabei de escrever para vocês u vai ser u vai ser eoh só para ficar bem claro r vai ser j no caso magnético ou zero no caso elétrico t vai ser b no caso elétrico no caso que isso aqui é o campo elétrico ou d de dado se esse campo aqui for o campo magnético então essa equação contempla as duas equações integrais para os campos então mais uma vez fazendo o limite aplicando essa equação no nosso cilindro de integração limite quando h tende a zero do produto vetorial limite em ambos os membros e mais uma vez essa integração envolve a tampa do cilindro em cima tudo que tínhamos antes era um ponto aqui agora muda para x essa é a grande diferença e o fator de escala agora passa a ser um vetor porque a integral essa integral sempre dá vetor e a contribuição lateral é um vetor vezes um h porque a contribuição lateral é proporcional a área lateral e a lateral é proporcional a h que é a altura do cilindro então esse é o termo extra certo? a única diferença é que antes era um fator alfa escalar agora é um vetor a mais uma vez esse aqui é o volume delta s vezes h vezes a função r que é um vetor agora e aqui também certo? delta s sai e você fica de novo com aquela história limite derivado no tempo do limite de t vezes h então pergunta aí o que são esses limites? quando h teria zero isso aqui obviamente vai para zero isso aqui não há dúvida nenhuma certo? isso aqui é um termo que ele não sabe se vai para zero ou não depende olha isso aqui no caso quando existir vai ser a densidade de corrente e nós sabemos que há idealizações de que a densidade de corrente pode estar na superfície ou seja só lembrando nós temos aí uma região volumétrica e o que eu tenho fazendo esse h tendia a zero supõe que tem corrente aqui nessa região que é j eu estou falando da função jh se eu tiver um limite dessa função é porque esse limite me é dado isso aqui se torna uma superfície e a corrente estaria toda na superfície nós sabemos que há idealizações que a gente usa essa situação quando isso acontece aqui chama-se a densidade de corrente superficial então como aquela função a primeira função ou é a densidade de corrente ou é zero a gente vai chamar dessa função na realidade o limite lá que nós estamos nos referindo isso aqui isso aqui vai ser um limite r um vetor superficial ele pode existir em algumas situações ele vai comentar já já então o limite dessa isso aqui dá isso a pergunta é qual é o limite disso aqui de th certo ora t envolve ou o vetor d ou o vetor d não existe campo confinado numa superfície isso não existe campo material que nem j ou ro certo funções de densidade que são matéria certo essas coisas podem ser confinadas no caso de corrente sob condições idealizadas né mas campo você não consegue ter um limite de um campo superficial não existe isso então quer dizer que esse limite aqui dá zero uma vez que isso aqui envolve d ou b são campos então no limite eu não consigo confinar na superfície então isso aqui dá zero então sobra só esse tema aqui então você tem uma vez sobrando esse tema esse delta s cancela fica só com n vetorial a diferença do juiz e o valor desse campo de superfície aí certo então s aconteceu no contorno dividido por delta s nós temos essa condição de contorno para os dois casos campo elétrico ou campo magnético no caso elétrico u é o campo elétrico r que seria o termo um termo que não derivado no tempo na lei de falha não existe do lado direito lá tem db dt mas não tem o termo o termo r com a espalha ainda zero né então rs por sua vez é zero então a condição de contorno é essa condição vetorial aqui ó n vetorial é 2 menos é 1 igual a zero tá se a gente falar comenta o que quer dizer isso é né componente terceira contínua e vai ver geometricamente porque aqui mas essa equação é vetorial é diferente da equação que a gente obteve na eletro estágica que foi uma equação escalar e a gente deduziu intuitivamente que daria essa equação aí tá derivando diretamente agora no caso magnético né o igual a h r é a densidade de corrente rs é a densidade de corrente superficial que é o nosso k você teria essa essa condição e é importante observar isso aqui é uma equação vetorial certo a gente não chegou nessa eu não sei se a gente fez isso na eletro magno a gente deixou pra cá pra fazer isso direto não chegou a falar em condição de contorno só indicou então essa é a condição de contorno vetorial né isso indica que é uma descontinuidade na componente transicial de h né e essa descontinuidade depende da existência de uma corrente de superfície por que que quer dizer continuidade ou descontinuidade de componente transicial por causa disso aqui ó vamos olhar pro grupo elétrico né n vetorial vetor de diferença igual a zero essa é a condição no contorno né que significado físico disso né vetor de diferença é o que paralelo a n n produto vetorial com vetor da zero porque os vetores são paralelos então se você desenhar né a sua fronteira imaginar que bom digamos que o campo é 1 vamos mudar a cor aqui só pra ficar mais psicodérico campo é 1 digamos né aqui é 1 e 2 certo digamos que o campo é 1 nesse ponto ele tá apontando nesse sentido não quer dizer que ele tá entrando no meio 2 certo eu tô falando de propósito pra vocês pensarem terem a ilusão de pensar que é 1 tá no meio 2 não, não tá isso aqui é uma representação é pra gente poder ter alguma coisa tangível mas é não existe aqui simplesmente nesse ponto se eu botar uma partícula ela vai nessa direção pra cá certo então vamos desenhar o vetor correspondente no espaço geométrico o E2 ele tem que ser tal que o E2 menos E1 tem que ser paralelo a N por exemplo vou dar uma possibilidade sabe E2 tem que terminar nessa linha por exemplo pra cá ou pra cima não sei depende do problema mas observe que E2 menos E1 é um vetor que tá na linha no sentido nesse caso específico de menos N o que que essa essa configuração nos mostra que os vetores tem a mesma o que? componente tendencial então N vetorial diferença de vetores igual a 0 quer dizer que os vetores tem que ter a mesma componente tendencial tá ok essa é a essa é a conclusão né é tudo bem então e no caso magnético magnético não se tem uma corrente de superfície você tem uma descontinuidade nessa componente tendencial e você pode resolver essas equações três componentes de cada lado três componentes do outro lado você tem várias equações as equações vetoriais envolvem três equações né é importante observar o seguinte e a corrente de superfície ela existe mesmo ou sobre que situações ela vai existir né é algo que a gente vai analisar também no curso mas vamos antecipar pra vocês terem uma ideia né nós sabemos que no caso estacionário a gente faz idealizações toda toda a região ela tem um volume né você qualquer coisa que você imagina tem um volume você pode idealizar que esse volume tem uma das dimensões muito pequenas então no caso estacionário muita vez a gente fala em plano de corrente né mas nada mais é um plano de corrente do que uma coisa uma plaquinha de espessura não nula né cuja espessura vai pequena em relação às outras dimensões então a gente quando tem corrente fluindo numa camada dessa a gente admite que esse H é tão pequeno que essa corrente é na superfície né então no caso estacionário é essa a situação são idealizações matemáticas uma corrente de superfície K pode existir você idealiza pra simplificar a formulação a áudio certo no caso dinâmico a situação é um pouco diferente no caso dinâmico a gente vai ver certo que se você tem corrente existe na realidade ou em regiões ionizadas casos em que as correntes são correntes de volume íons pra um lado elétrons pro outro você ionizou numa atmosfera você tem correntes circulando você tem essas situações e no caso de nossos dispositivos essas correntes ocorrem em semicondutores ou em condutores certo a gente vai ver que no caso dinâmico isso aqui digamos sendo um condutor nessa região aqui certo a gente vai ver que no caso dinâmico a corrente ocupa uma região volumétrica tá cuja extensão é da ordem isso é mais ou menos um conta de padeiro né da ordem do comprimento de onda da radiação eletromagnética mais ou menos tá que foi ah não tá aparecendo vamos voltar pra amarelo aqui vocês precisam botar uns óculos de infravermelho talvez pra poder ver né bom então você tem aí tem um desenho tão bonitinho aqui que eu fiz vamos fazer de novo então você tem essa essa região aqui cuja extensão é da ordem né do comprimento de onda né isso vai aparecer com duas cores no vídeo né aqui não vai aparecer mais vai aparecer duas coisas então você tem a região da extensão do comprimento de onda os campos penetram numa região desse tipo conveniões da radiação né pra ver isso a gente vai trabalhar essas coisas quer dizer que rigorosamente a corrente não existe na superfície ela existe numa região né no caso desse ela pode ocupar todo o volume de condutor né a gente viu isso aí no caso a cela vai cada vez mais a medida que você aumenta a frequência a corrente vai começando a se comprimir pra superfície é por isso que a resistência elétrica começa a diminuir né você tem menos região menos seção transversal pra atravessar o fluxo de corrente então rigorosamente né você tem uma não existe corrente de superfície rigorosamente K igual a zero tá rigorosamente no entanto se você admite que o contor é quase perfeito ou perfeito toda essa corrente vai pra superfície essa extensão também depende da condutividade do material quanto maior a condutividade mais comprimido fica na superfície a corrente tá então no limite de contor perfeito né a quantidade infinita toda a corrente tá na superfície mas isso é uma idealização né ou no caso supercondutores também né então aí não vai entrar nessa 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 questão é ou se o condutor for um muito bom condutor né com atividade alta né em uma frequência em que isso aqui pode ser pequeno você pode admitir na prática que a corrente tá na superfície você admite você calcula quanto aquela corrente tá naquele volume diz que tá tudo na superfície pra simplificar a formulação então são essas situações mas rigorosamente falando né como os condutores são reais não são perfeitos né e no regime AC não há corrente de superfície certo então essa é uma idealização no caso estacionário e no caso AC nunca existe porque os condutores não são perfeitos né e essa questão depende aí da frequência então a condição de contorno em geral que a gente vai usar pro H é H transencial é contínuo nas situações específicas que a gente vai usar aproximações a gente vai apontar essa situação tá muito bem é então só resumindo né resumindo as quatro condições de contorno descontinuidade no D normal continuidade no B normal eu estou em função magnética continuidade na companhia transicial de E observa que isso aqui são três equações eu poderia botar um vetor aqui são três equações tá vetoriais e se você quiser usar corrente de superfície você tem um K mas lembrando que em geral no caso AC o segundo membro dessa equação é nulo a gente vai só manter isso aqui nas situações que a gente quer usar aproximações que a gente quer usar esse K mas em geral na realidade isso aqui é zero certo vocês podem ver em alguns livros também essas equações escritas dessa forma só pra vocês saberem que é a mesma coisa N escalar delta D N escalar delta B N vetorial delta E e N vetorial delta H esse delta é uma anotação muito usada também se vocês se ligarem se vocês se depararem com isso aí o delta é do lado 2 menos do lado 1 né a diferença de 2 certo bom o último tópico desse capítulo 6 é o teorema de Point né que diz sabendo já as expressões de energia que a gente viu anteriormente a gente vai ver que existe uma conexão muito forte né entre essas energias e esse vetorzinho aqui certo definido como esse produto vetorial isso é uma definição vamos definir esse vetor se a gente olhar a dimensão física dele né tem dimensão deixa eu aumentar aqui porque na tela lá vai ficar um pouco pequeno dimensão de potência por unidade de área ou seja dimensão de densidade de potência densidade por unidade de área né densidade de potência intuitivamente quando você fala assim tá certo o argumento quadrado quer dizer se eu sei S numa área A eu integrando S nessa área eu tenho a potência que flui em watts nessa área tá a gente vai ver que as coisas fluem né os canjuários no tempo são ondas que fluem no espaço você pega a onda e capta ela numa área A numa antena você sabe mais ou menos quanta potência você vai captar em watts né essa potência vai alimentar um receptor ou alguma coisa desse tipo certo bom então vamos ver de que forma essas coisas se conectam com a energia né esse vetor que é densidade de potência o sistema SI vai tentar interpretá-lo né e calcular o divergente dessa quantidade divergente de S né e vai usar nossas formulação integral e teoremas pra poder manipular isso aqui é o divergente de E a H né e tem uma identidade que permite expandir né essa o divergente de um produto vetorial né e aí nós sabemos das nossas equações de macho né rotacional de E lei de Faraday né em forma diferencial rotacional de H lei de circuito de ampere generalizada digamos assim em forma diferencial né certo é daqui você tem que isso aqui né é J mais DDDT rotacional de H né e rotacional de E por sua vez é menos DDDT tá essa aqui tá realmente escuro né acho que esse esse essa sensação que esse projetor tá perdendo a propriedade dele então observem aqui você tem um J produz escala com E que vem esse termo aqui né é escala J nós já tratamos esse termo anteriormente né a gente viu que isso aí tinha a ver com interação de campo com as cargas que existirem lá no na região sob a influência do campo né rotacional de E menos DDDT aqui daria menos né HDBDT né esse menos já passei pra lá tá certo esse menos EJ ficou mais porque o menos tá aqui mais o outro termo que é DDDT pra eu escalar com S não negativo ficou aqui então menos dividendo de S é isso aqui agora posso integrar no volume né e usar o teorema de Gauss né integrando os membros né fluxo isso aqui tá certo integral dividendo de S DV integral de volume de EJ né integral de volume dessas quantidades aqui aqui nós aplicamos aí o teorema de Gauss né eu tenho aí o fluxo aqui eu mantenho essas equações originais essas expressões originais integral de volume que ele vai interpretar então aqui diz né observe área né densidade aqui eu acho metro quadrado com metro quadrado da potência então isso aqui tem dimensão de potência né se é o fluxo pro interior do volume desse vetor desse vetor S que a gente chama vetor de point que corresponde a esse fluxo ele é usado pra que essa essa grandeza que é usada pra que bom parte dela é pra causar isso aqui isso aqui é o intercâmbio de energia entre campo e portador de carga se for positivo quer dizer que isso fluiu pra dentro e deu o campo de energia pras cargas do sistema pois as cargas em movimento elas obtivessem energia se movem chocam se dissipam calor faz o que quiser fazer mas parte da energia começa a falar energia por causa disso porque isso a gente já sabia antes que era energia de interação de campo quando é positivo é o campo que dá energia se isso for negativo que pode ser feito artificialmente as cargas em movimento dão energia pro campo você amplifica o campo isso é possível fazer é assim que você faz os mesas lasers e clásticos etc então você tem o caso do inverso mas em outras palavras uma parte disso é energia de movimento de partícula de carga aqui também tem alguma coisa de movimento que está guardada não dá pra ver direito porque está dentro das polarizações e de magnetização no meio então a gente não está vendo aqui mas tem alguma coisa aqui também bom isso aqui a gente sabe mais ou menos o que é a gente já falou anteriormente então a gente vai interpretar isso como fluxo e potência eletrona para o interior da superfície sigma isso é intercâmbio entre campo e portador de carga e a pergunta é o que é esse segundo tema aqui isso é uma taxa de variação do tempo de alguma coisa que é joules joules por segundo da watts então vamos dizer que seria a energia isso aqui está errado isso aqui não tem coisa de lado é W esse W arredondado especial aí em variante do tempo isso é uma taxa de variação de uma energia que a gente chama energia eletromagnética no meio porque a gente vai ver que é a conexão direta com as energias que a gente derivou anteriormente eletromagnética certo então a gente define essa taxa de variação dessa energia essa energia armazenada no meio a gente está antecipando isso a gente não pode dizer que é a energia a gente está antecipando porque a gente vai identificar com coisa que a gente já viu antes mas isso é dado por essa expressão EDDDT mais HDBDT não é a derivada do polo escalar nem a derivada desse polo escalar é essa particular forma E vezes a taxa de DDDT mais B mais H vezes a taxa é assim que a gente calcularia essa, digamos assim energia eu posso integrar no tempo isso aqui integra ambos os membros no tempo chama isso aqui T' bota aqui um DT' integra no estado inicial digamos que não tem nenhuma energia até o estado final então eu teria a energia aqui é T' aqui é T' DT' observe que essas grandezas aqui isso aqui é uma variação de B isso aqui é uma variação DDDT DT' é uma variação de D certo? então você tem essas equações você tem energia no tempo T a menos de uma constante eu estou perdendo uma constante aqui a energia do ponto zero T igual a zero isso não tem importância é só uma referência vai ser essa integral no tempo e observe que se eu trocar a posição dessa integral botar o volume antes e depois do tempo então eu tenho isso aqui fácil de verificar e vamos agora vamos fazer uma mudança de variável isso aqui é uma densidade de energia instantânea W minúsculo que é a integral dessa densidade DV da energia no tempo T armazenada no volume a taxa de variação dessa energia é aquela potência que flui é uma parte da potência que flui para dentro do volume bom então as formas que a gente obteve essa aqui é a densidade de energia se eu tiro a integração em V eu fico com a derivada dessa densidade no tempo o termo é escalar J sem integrar e o divergente sem usar o teorema de Gauss a forma original era essa aqui não sei se a gente dá para ver aqui agora deixa eu botar a forma original aqui está aqui isso aqui é que a gente está chamando o que isso aqui é derivada de W minúsculo EM DT então essa é a forma diferencial do teorema de Ponte né divergente de S negativo é igual a escalar J mais a taxa de variação da densidade de energia automagnética no tempo forma diferencial e a forma integral a gente estava fazendo interrompeu vou mostrar isso aí e vamos voltar né essa forma diferencial e a integral qual é né é parecida só que a fluxo de potência é igual a parte desse fluxo de potência utilizado para é a potência de intercâmbio campo com corrente a gente pode falar de potência dissipada mas às vezes não acontece é o contrário né mas a taxa de variação da energia eletromagnética armadilada no meio tá então esse é o teorema de Ponte na forma mais geral digamos assim certo é a gente pode sempre escrever essa densidade de energia deixa eu escrever aqui para a gente deduzir um pouquinho tá vou botar aqui a a a o W minúsculo aqui né isso aqui é integral de 0 a T né de E escalar né é d d d t d d t linha no caso né mais igual a 0 a T é de h né no caso d b d t t linha d t linha d t linha né isso aqui a gente chama isso aqui é totalmente elétrico né então é chamado densidade de energia elétrica isso aqui a densidade de energia magnética essas densidades eu posso fazer uma mudança de variável né num tempo d t d varia de delta d certo então eu posso dizer que d d d d t é uma mudança de variável integral em t eu passo para integral em d aquela questão que a gente falou anteriormente espaço de estado né isso aqui muda a variável de integração passa para uma integral em que isso é uma avaliação do delta d mesma coisa aqui né d b d t linha d t linha é delta d certo então nós temos uma mudança de variável ora no tempo t d adquire seu valor final d final certo no tempo t b adquire seu valor final que é b final então você tem integrais agora integrais um pouco diferentes né integral de linha né que é quando a gente está lá integrais desse tipo aqui certo integrais de linha em que o espaço não é espaço geométrico é espaço de estado né o elemento de deslocamento diferencial não é um elemento geométrico é um vetor campo isso que se chama espaço de estado em cada ponto o sistema tem um estado né aqui também certo então essas integrais são realizadas nesse espaço não geométrico né ou seja as coordenadas desse espaço que a gente chama espaço de estado são as componentes do vetor d x d y o que a gente está fazendo é integral de linha numa trajetória né nesse espaço nessa região o delta d é isso aqui pra cada valor de d você tem um e correspondente você precisa saber como é que é e d se conecta como é que é é função de d ou vice-versa eu fiz um exemplo disso no caso da energia magnética né b e h então em cada ponto você calcula o produto d e d e essa integral pode depender da trajetória então a coisa não é tão trivial né isso aqui é o valor final de d né tem o valor d x final ou seja isso aqui é o vetor né final certo ou seja o último ponto da integração é o vetor df que a gente está falando ali certo no caso do magnético também está no espaço de estado em que as coordenadas são as coordenadas equivalentes às geométricas são as coordenadas de b né bxb por exemplo então são assim essas integrais em outras palavras essas são as formas gerais da energia pra qualquer sistema seja ele linear não linear isotrópica não isotrópica não importa essa forma geral que não depende não fez nenhuma consideração da natureza do meio então são essas as formas gerais tá essas duas certo então digamos a densidade de energia eletromagnética é a soma de dois componentes uma que é a densidade de energia elétrica dada pela expressão geral e essa é a densidade de energia magnética observe que eu deduzi a magnética já anteriormente essa é a primeira vez que eu deduzo a elétrica geral no caso o eletromagnético 1 a gente fez só sistemas lineares lá agora tem uma forma geral que é semelhante é bem análoga né campo e o diferencial é densidade de fluxo tá as estruturas são bem duais né digamos assim certo é o sistema é conservativo ou seja se essa integral no espaço de estado não depende da trajetória né se eu posso chegar aqui e o resultado é o mesmo quer dizer que a integral fechada dá zero então o sistema conservativo é aquele que essa integral não depende da trajetória né então essas são as equações que definem o sistema conservativo você pode você pode ir de um estado a outro por qualquer trajetória que você vai ter a mesma energia se você voltar a energia é devolvida né pro campo e vice-versa o sistema conservativo tem as suas propriedades é importante saber essas questões a gente pode verificar por exemplo que se o sistema que é não conservativo ele vai ter perdas esterese por exemplo caracteriza essa propriedade aqui se você for no círculo esterese varia o campo e mede essa integral ela dá não nula se você fica reciclando o campo para lá e para cá em cada círculo você perde uma quantidade de energia por causa disso por causa disso não conservativo o campo não ser conservativo tá bom a gente pode analisar essas expressões para a energia em três casos só vou fazer dois aqui eu vou deixar o terceiro ele é um pouco mais vocês podem isso não cai na prova o terceiro tá certo vai falar só de sistemas lineares se necessitarem de volta tem um exemplo de esterese como é que se calcula qual é a energia que gasta no ciclo aqui no final do capítulo vocês podem dar uma olhada mas não vai ser cobrado isso tá certo deixa aí para como referência no futuro se alguém precisar dar uma olhada ou mesmo agora se quiser mas por exemplo vamos fazer tem três casos analisados a gente vai comentar dois aqui na aula o terceiro deixa para os curiosos então você tem primeiro caso três casos analisados para expressões dessas energias a gente quer saber essas expressões ficam de que forma em três casos caso um os meios envolvidos seja magnético ou elétrico são meios lineares e isotrópicos um meio envolvido é linear e isotrópico o segundo caso é um meio linear e anisotrópico e o terceiro caso que é o caso que eu falei vocês podem dar uma olhada não vai discutir os detalhes dele isso para uma outra situação é um meio não linear um exemplo dado no caso magnético de um material magnetizável com uma esterese então esse é o caso que está no texto que não vamos deixar para o futuro não linear e isotrópico só para mostrar um exemplo do que acontece quando o sistema tem esterese a gente só vai mostrar talvez o resultado para vocês não vai deduzir nada não vou perder tempo com isso vamos olhar só esses dois casos aqui nesses dois casos a expressão para a energia são semelhantes vamos olhar aqui só um detalhe importante bom no meio linear e isotrópico veja que isso em geral não é verdade como eu falei para vocês quando as coisas valem um tempo os câmbios não estão em fase mais raramente quer dizer na prática em algumas situações eu posso sempre meios com muito poucas perdas por exemplo eu posso sempre dizer que tem um fator de escala aqui em geral isso na verdade tem um pequeno defasamento mas como é pequeno a gente pode dizer que existe um fator de escala bom então vamos admitir essa hipótese essa aproximação em que d igual a y é b igual a 6h ou seja meios lineares y e mi são parando de escalares então fica fácil calcular lá essas integrais só olhar para essa expressão d igual a y é y sai daqui d d igual a y t integral de e d e vai ser o que esse integral é e escala e integral de e ao quadrado por escalada dele por isso mesmo se eu calcular a derivada disso aqui a diferença disso aqui vai ser e d e mais d e vezes e ou seja duas vezes a diferencial deixa eu fazer aqui diferencial de e escalar e é a regra da cadeia e escalar de e mais primeiro vezes o segundo era um d aqui mas deixa delta mesmo isso aqui é comutativo então dá dois e escalar de e consequentemente a escalar de e é a metade disso aqui metade do diferencial então a integral disso aqui que nós tínhamos antes é a integral disso aqui de 0 a f ou seja isso aqui é duas vezes a integral disso aqui de 0 a f isso aqui na realidade desculpe isso aqui está errado rigorosamente é a integral do valor inicial até o valor final que é o valor final é ef produto escalar com ef certo a variável de integração é produto escalar agora não é mais 0 antes era e agora essa variável é u aqui isso aqui é u final digamos assim então o valor dessa integral é integral do diferencial é isso menos 0 você obtém esse resultado aqui é um meio do valor final desse produto escalar jogando y para cá de novo vai ficar essa expressão clássica w é um meio acabei apagando um meio a densidade de energia elétrica é um meio do valor escalar de d com e esse f é desnecessário só para usar na integração mas no final é para o estado em que o vetor é d e o vetor campo elétrico é e a energia a densidade dela é um meio do valor escalar dos dois alguém deduziu lá na eletrostática por que a gente está falando tudo isso? porque aquele vetor de ponte de fato tem a ver com a energia a gente está mostrando que a conexão é direta com aquela expressão que a gente já conhece de energia da mesma forma mesmo um raciocínio meio linear certo? se obtém o mesmo resultado se faz o mesmo procedimento obtém um meio de BH algo que a gente já mostrou na aula anterior na aula primeira na primeira aula certo? com falta de energia ou seja a energia eletromagnética no volume cuja taxa de variação é uma das partes do fluxo de potência para dentro do volume é dada por essa soma aqui densidade de energia magnética mais densidade de energia elétrica integrada no volume já conhecida essa versão ora e se o meio é linear e anisotrópico bom a gente vai ter que falar sobre essa questão a gente vai ver por que só depois mas se o sistema tem perdas ele não pode falar desses fatores de escala como eu falei para vocês agora pô não tem esse fator de escala existe defasamento a forma de representar as coisas vai ser na forma fasorial que a gente vai introduzir ainda mas rigorosamente eu só posso escrever uma relação desse tipo D igual a Epson é quando o sistema não tem perdas então vamos usar agora essa propriedade bom se o meio é anisotrópico a relação que a gente escreve é a relação matricial ou seja D matriz notação do capítulo 1 que a gente tem igual a uma matriz 3x3 que é o tensor para emissividade elétrica é é a gente rigorosamente só pode escrever essas coisas como eu falei se o sistema não tem perda ou seja Epson é um parâmetro que não vale com o tempo aqui D é uma matriz coluna cujas componentes são DX DY DZ mesma coisa para E E vai ter componentes é X é Y é Z esse tio quer dizer notação matricial para os vetores agora numa base digamos coordenadas cartesianas Epson é uma matriz 3x3 tem elementos Y1 1 Y1 2 ou se você quiser XX XY 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 Z vou colocar dessa forma aqui tudo isso que a gente está escrevendo aqui está valendo é se o sistema não tem perda né se tiver perda a gente vai ver como trata essas questões tá 3x1 3x2 esse aqui é 1x3 né que está errado Y33 essa é a forma da matriz né nossa questão vamos olhar só para um caso aqui essa integral aqui né como é que é para o escalar de dois vetores né quando se tem a notação matricial você pega um vetor que está assim faz ele ficar assim certo e faz isso com isso daí você tem esse vezes esse mais esse vezes esse mais esse vezes esse é assim que a gente faz para o escalar de dois vetores na notação matricial então o primeiro vetor é transposta de E certo né minha matriz coluna transposta vezes D em pé então é E deitado vezes D em pé certo né então se você usar a relação constitutiva no meio você tem D igual a Epsilon E que está aqui deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor vou tentar ver bem detalhadamente essa é a a gente está tentando ver aquela integral de a gente está olhando para a integral né de zéola df de E Dd ou Δd não sei se estou lembrado que a gente usou Δ ou D né a gente está tentando manipular um pouquinho as coisas para saber se há aquela propriedade que a gente acabou discutindo de você poder fazer pelo escalar integral pelo escalar bom então E D né por outro lado isso aqui é uma coisa D escalar E certo é D transposta né vezes E D transposta E e o produto e a transposta do produto é o produto das transpostas em sentido inverso sabe então vem E primeiro depois vem E depois é aqui que entra a questão importante quando o meio tem perdas essas matrizes são complexas a matriz E é complexa a gente vai ter que usar números complexos para representar campos harmônicos não vai poder falar no tempo em geral então quando você faz essa passagem aí você tem um complexo conjugado na matriz né é por isso que a gente está falando que é sem perdas como a gente está com Epsilon que é todos elementos reais ou seja nós temos um sistema sem perdas a gente pode fazer a transposta sem ter que pegar complexo conjugado então por isso que essa demonstração exige que o Epsilon seja sem perdas tá então é então essa é a propriedade né eu tenho essa propriedade aqui ou seja D escalar E é dado por essa expressão e por outro lado E escalar D é dado por essa expressão né ambas tem E transposta do lado de cá e E do lado de lá só que aqui é Epsilon aqui é Epsilon transposta essas expressões são iguais certo então como é que elas vão ser iguais sobre que condições né essa é a igualdade ou seja eu tenho que ter essa propriedade Epsilon transposto igual a Epsilon igualdade dessas duas iguações né então essa é a condição o meio sem perdas né tem essa propriedade eu já falei isso talvez no capítulo 1 em algum curso que alguns de vocês tenham feito aliás no capítulo 2 talvez né que essa propriedade existe eu só não tinha demonstrado né não está demonstrando agora né meio sem perdas Epsilon transposto igual a Epsilon ou seja esses elementos aqui são iguais né esse aqui é igual a esse né os elementos fora da diagonal são iguais então você só precisa desses elementos aqui para saber a sua matriz tá permissividade né esses seis elementos apenas quais são as implicações dessa propriedade né a gente agora vai ver vamos voltar para o nosso produto escalado núcleo da integração integrando né vamos agora botar produto escalado A é transposto diferencial do D produto material né é transposto Epsilon D por outro lado que é D né se eu trocar a posição dos dois né o que acontece certo se eu fizer isso aqui né Epsilon é transposta vezes D né vezes D L então isso aqui vai ser a posição inversa E transposto Epsilon transposto D né Olha como Epsilon transposto é igual a Epsilon né então isso aqui dá isso aqui e isso é igual a isso qual a conclusão no meio amizotrópico linear né estou falando linear relação é linearidade né E eu vou escalar com a diferencial de D igual a D eu vou escalar a diferencial de E se eu calcular o diferencial do produto que o meu objetivo era esse na realidade né eu expando a regra da cadeia E escalador D D mais D escalador D como essas coisas são iguais a duas vezes isso aqui que isso é o integrando que a gente quer integrar de igual né a gente quer no fundo isso né energia elétrica integral de 0 a D F de E D D a gente acabou de mostrar que isso é a metade da diferencial do produto escalar dos dois ou seja é uma mudança de variáveis mesma coisa que ele fez anteriormente E F escalar D F diferencial do produto escalar agora sobre 2 né foi a propriedade foi a propriedade que eu acabou de mostrar aqui nessa tela isso é duas vezes isso então isso é a metade daquilo integral integral vai dar e integral vai dar novamente um meio D final F mesmo que os meios sejam anisotópicos né certo então essa relação linear a energia elétrica ou magnética tem aquela forma geral um meio de DE ou meio de BH mesmo para meios anisotópicos certo bom aí eu deixo isso para essa terceira parte como exercício vocês olharem depois mas só para mostrar o resultado final é energia magnética tem esses termos aqui certo mas aparece aí uma integral né de HDM certo que aparece a magnetização especificamente quando se usa as relações constitutivas né e aparece a integral de E polarização DP né isso aí pode ser calculado para algumas situações que tem um exemplo aí no fim do capítulo certo bom alguma pergunta a gente vai ter prova sexta-feira terça-feira vai ter exercícios minhas recomendações são aquelas de fazer aqueles exercícios resolvidos de fazer os problemas certo agora tem que tirar dúvida pessoal certo não vamos ficar esperando as coisas acontecerem não viu a velocidade das coisas está sendo maior um pouquinho né e já sexta-feira tem exame certo tem que tirar dúvida tá não está entendendo pergunta tá alguma pergunta de voz de sermão não né ok qualquer coisa passa na minha sala para tirar dúvida certo eu estando desocupado eu posso atender ok fico passada para vocês tá certo e aí